Fomos saídos e tínhamos que brindar alguém, então ficou o Alberto. Ih, coitado. Mas o gajo de certeza que andava desaparecido? Ou a família andava à procura dele? Nós não fazemos ideia, só que a minha família nunca mais nos disseram nada. Nem a polícia, nem... Ainda apareceu nos jornais aí de... No Correio da Manhã. Pois. Os jovens em Setúbal encontram o cadáver. Aí você queres ir guardar, é santíssimo. Éramos seis, cinco rapazes e uma rapariga. Estão a falar aqui o meu filho? A tua mãe disse-me, foram para arranjar, pá. Pois. Esta sessão é mais escuro.